E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League, galera. É isso mesmo. E rapaz, hoje é ano novo, moço. Feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano novo pra galera da morcegaria que tá aqui comigo. Fala aí, monta. Fala aí, mano. Feliz ano novo pra todo mundo. Isso aí, galera. Baixinha. E aí galera, feliz ano novo pra vocês. Tudo de bom. Isso aí, galera. E hoje é o seguinte, mais uma jogatina aqui contra a galera da Lofts, beleza? Família da Lofts. E é o seguinte, você que quer participar de jogatinas como essa, tem o Rocket League ou no PS4 ou no PC, cara, faz o seguinte, coloca aqui, achar a partida online, achar uma partida privada, coloca o nome, hashtag Lofts, do jeito que tá, e senha 123, tá certo? O horário em que a gente vai gravar, a gente sempre avisa no Twitter. Então segue a galera lá no Twitter e a nós, rapaz. Vamos que vamos. Hoje, nós vamos escorrer com a bolinha... Nós vamos escorrer, não. Nós vamos jogar com a bolinha de pinball, moço. Pequenininha e rápida. Vamos ver qual vai ser, né, rapaz? Então vamos nessa, galera. Todo mundo jogando alto aqui. Vamos ver. Sou o time vermelho. Baixinha cai no meu time. Nossa, nossa. Nossa, que injusto. Nossa, o assassinato tá no meu time. Vamos ganhar, Baixinha. Tô achando que esse alto foi pegadinha do monta, só pra eu cair no outro time, hein. Vamos lá, galera. Tô aqui no gol por enquanto. Ih, galera, se liga, velho. Olha essa bola, velho. Bola maluca, moço. Mano, galera, fazer gol com ela é pura sorte. Nossa, mano, eu tô muito na bad pra defender também. É pura sorte. É, tudo é na sorte aqui, velho. Vocês conseguem acertar. Não, filho da mãe. Nossa. Caraca. Caraca. Ah, moleque. Nossa. Mano, ele bateu na hora que eu pulei, ele tinha batido. Ó, pois é, culpa de quem esse gol, né? Ah, nem vem, moço. Valeu, assassinato. Ai. Ô, louco. Ai. Ai. Até a defesa é na sorte, meu Deus. Cara, olha isso, velho. Não dá, velho. Não dá. Não dá. A bola é muito rápida. Velho, se liga. Mano do céu. Você tem que ter um olho muito bom pra conseguir acertar. Não, ele fica perdido. Uma hora você tá num canto, você tá em outro. Olha lá. Exatamente. Opa. Bora, você tá acertando a bola assim. Ah, assassinato. Velho. Ó, foi beleza, galera. A gente já pegou uma vantagem baixinha. Ai. Oi. Rapaz de ganhar isso aqui agora. Tá o quê? Opa, caramba. Que, 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 que zagueiro ali. Bora, moço. Ah, ah, levei o Lemur de novo. Ih, foi na direção do gol, hein. Ah, não foi não. Passou no gol. Nossa. Faca. Eu acho melhor ficar, acho melhor ficar de prontidão ali no gol. Vamos lá, vamos lá. Boa, time. Bela. Bom demais isso. Cara, por que que meu carrinho parou? Ah, parou não. Vai, moço. Vai, moço. Gol. Gol. Ai, não. Filho da mãe. Boa, garoto. Caraca. Não dá, velho. Você fica... Velho, eu tô ficando visgo, velho. Ih, caraca. Vai dar ruim isso aqui. Tá ficando náusea jogando aqui. Vai dar muito ruim isso aqui, time. Cara, ele é tão difícil. Quem tem epilepsia não pode jogar esse modo, velho. Ah, não, Lemur. Qual é, Lemur? Não faz isso. Ah, eu ia de ré, mas eu achei pra ter de ré. Eu não faço nada de ré, então... Lemur tirou a bola de mim, rapaz. E ele é do meu time agora. Ah, fi. Vai, baixinha, baixinha. Você consegue. Olha, baixinha. Tu não tava conseguindo fazer isso no treino, moça. Olha a risada da baixinha. Risada de bruxa, moça. É má. Ai, meu Deus do céu. Valeca. Não. Meu Deus do céu. A bolha já dorme, mano. Baixinha, isso foi bruxaria que tu fez. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Foi o mais mico que o Rock te liga até hoje. Ai, cara. Eu raspei na bola também, mano. Caramba. Tá aí, velho. Ano novo. Zueira do ano novo, velho. Feliz ano novo, hein, falar nisso, né, galera? É verdade. Boa. Você está bem. Eu não sei. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Nossa, se parar de bater na baixa, eu vou te explodir, moleque. É, ok. Vamos lá. Galera, na moral, o Ronalvão não sabe jogar com esses mod doido da vida, tem. Calma, passou. Passou do gol. Ai, meu Deus do céu. Ah, Dudu. Não, 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 não. Tira esse cara, tá usando o ranking. Que diabo? Meu Deus, mano. Nossa. Olha aí, mas esse garoto está muito cagado, não é possível. Mano, na moral, está parecendo que ele está sabendo o que está fazendo. Mas está parecendo cagado também. Pera aí, coloca no comentário. Ele está sabendo o que está fazendo ou não? Nossa, quase com o gol meu ali, velho. Nossa, mano. Pera lá, Dudu. Pode jogar, Dudu. Mano, deixa eu pegar esse. Bora. 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 Ah, entrou a garota. Errou. 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 Tu também errou. Miserável. Miserável. Errou. Nossa, mano. Ai, ai. Vamos lá, time. Tenta fazer um golzinho só para não ficar feio, moço. Ah, até de brincadeira comigo. Nossa, você está errando. Olha lá. Olha de novo, velho. O Dudu manda muito bem, cara. Ele tocou lá para frente certinho. É mesmo, é? É. É o ai. É. É o ai. É o ai. Boa, Lemur. Bora. Eu senti que o Lemur foi... Foi de propós... Opa! E, monta. Beleza, bela defesa. Bora. Bora. Ah, monta. É só baixinho, é só chegar junto. Boa. Chega. Ai, troca. Caraca. Não quer nem saber. Eu só vou na bola, entendeu? Quando eu vejo a bola, eu vou na bola. Mas eu vou chegar sem lá, vou na bola. Vamos lá, eu vou na bola. Ah, não tem ninguém. Vamos lá, Lemur. Meu Deus. Ah, muito alto. Nossa, tá na frente ainda aí. É, buguei. Tenta, moço. Ah. Opa. Ah, eu confio no meu time. Opa, linda. Vai. Não, me errou, insano. Caramba. Ai, eu vim batendo. Vai, vai. Ai, muito... Não, me empurraram aqui. Monta seu filho da mãe. Eita, bugou. É minha. É minha. Ah, porcaria, time. Caramba. Ah, tudo, Ronaldo, pelo menos. Olha isso. Olha isso. Mano, lagou muito pra mim aqui, velho. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Acho que lagou pra todo mundo. Eu vi todo mundo... Sabe quando o Mario bate no Paul e todo mundo pula? Eu fiquei debaixo da terra, mano. Olha o cara, velho. O cara usando ataque ground, mano. Ó, calma. Ai. Oh, Dudu. Ah, Dudu. Erra uma bola, pelo amor de Deus. Tive uma oportunidade imensa ali. Não. Não tô com isso. Cara, eu peguei o jeito, hein. Peguei o jeito isso aqui. Ah lá. Não. Bora. Monta. Erra a bola, monta. Não vou errar, não, cara. Meu amor de Deus. Na real, o Dudu que tem que errar, né? Tu já tá errando um pouco. Olha lá. Ninguém. Olha lá, o Dudu. Olha lá, o Dudu, ó. Olha o Dudu, mano. Ele fez todos os gols do teu time. Mentira, eu fiz um, cara. Você não viu agora? Pô, cara. Eu faço o negócio com maior custo. É, é, é. O cara não dá crédito pra nós. Toma mais um. Ô, louco. Nossa. Ah, Dudu. Caramba, mano. É só ele que tá... Ele já jogou esse modo, com certeza. Com certeza. Vai, vai, vai. Gol, 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 gol. Ai, meu Deus do céu. Calma. Não, bateram em mim, não. Eu tava certinho pro gol. Caramba, velho. Olha o Dudu, velho. Três chutes ao gol, três gols, velho. Ô, vamos repetir a coisa aí, qual é? Mas que que é isso, velho? Meu Deus, velho. Vamos mais uma, com certeza. Eu quero uma revanche. Sou eu e baixinha, você no outro, Monta. Só que sua, cara. Baixinha vai... Ó, o Dudu tá no meu time, acabou. Baixinha, fica no gol. Dudu, faz o seguinte, Dudu. Eu quebro a Baixinha, que ela tá no gol, e você faz o gol. Ô, louco. Fica no gol aí, Baixinha. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Minha nossa. Nossa, mano. Nossa, Zé. Ah, filho da mãe. Quem foi? Foi o Lemur, cara. É sempre o Lemur que tá na minha frente, moço. Deixa eu tirar ele também. Ô, louco. Caraca. Como assim? Ô, baixinha. Tô brincando. Baixinha, como que eu vou descer daí? Caraca, moço. Nossa, a velocidade que foi. Bora. Monta, tu tá cagando, hein, moço. Eu posso jogar na Mega Sena do Dono Novo aí. Com certeza. Mano. Eu posso fazer só o seguinte, galera. Ai, assassin. Ah, não. Foi pro lado. Não foi pra frente. Ó, esqueci o que eu ia falar. Precisa lembrar, não, moço. Só precisa levar gol. Ah, não. Ah, lembrei. Vou fazer um gol. É isso mesmo que eu ia falar. Vamos lá. Na moral, que era isso mesmo. Ai, droga. Opa, opa. Olha isso. Tirei o Assassin's. E é gol do Ronald. Não, eu já ia errar mesmo. Tô não tocando na bola. Baixinha, na próxima explode. Ih, gol contra. Boa, Dudu. Ai, não. Meu Deus do céu, moço. Ai. Nossa. Tô no gol, tô no gol. Tio, tô no gol. Por favor, tio, leva pra frente essa bola. Calma, calma que eu tô na zaga. Quem que tá na parede ali? Meu Deus do céu. Ai. Vai na frente. Alguém pegou no ar. Tá errado, tá errado. Vai, vai. Ai, baixinha. Olha, controle. Não, não dá pau no controle agora, não. Nossa, eu passei da bola, droga. Meu Deus. Ó, ó lá, é gol. Boa. Boa, insano. Caraca. Mano, meu time tá tão desesperado que tá um batendo no outro. Ô, louco. Meu também tá sim, mano. Ô, Lidia, não me bate, não. Sai, baixinha não, baixinha. Boa, baixinha. Caraca. Vai. Meu Deus. Ah, se alguém foi... Vem. Vem, vem. Ah, foi pro alto. Mentira. Não acredito. Mentira, não. Você bateu e vai. Tá certinho. Ó, ó. Vai, baixinha, vai, baixinha. Ô, louco. Ó, lá, rapaz. Ô, aí, na moral. O controle da baixinha ficou sem pilha. Não valeu, não. Ficou sem pilha. Olha isso, velho. Rapaz, ele ficou sem pilha mesmo, velho. Ficou, mano. Valeu, time. Eu amo vocês. Ó, lá. Caraca, de pinball, mano. Meu torque é nosso. Ai, droga. Agora eu pensei numa parada insana. Eu ia dar uma bicicleta na bola e ia pro gol. É, mas não foi, né, rapaz? Foi. Foi o lag. O lag atrapalhou. Lógico, lógico, lógico. Deve ter sido lag, sim. Tá bom, tá bom. Vamos aceitar. Ai, droga. Ô, Dudu. Não, na moral. Cadê o Dudu? Eu vou explodir esse Dudu. Ai, boa. Bora, time. Errei. Não. Meu Deus do céu. Abaixando o gol. Sai. Vai, alguém chuta. Não. Sai daqui. Foi ótimo isso. Cadê a bola, mano? Não tô vendo ela. Eu ia bater no monto agora. Ai, foi mal baixinha. Foi ótimo isso. Ah, droga, monta. Olha, mano. Olha, monta, velho. Boa, rodei o Dudu. Vamos lá. Meu objetivo tá sendo o Dudu aqui, mano. Meu Deus. Para me acertar aqui. Vamos lá, Lidia. Vai, Lidia. Vai, Lidia. Não, Lidia. Só dava um toquinho, Lidia. Qual é? Trabalho em equipe. Ah, droga, Dudu. Pô, é só ele que acerta a bola, mano. Ai, baixinha. Meu Deus. Sai. Tirei. Tirei. Eu tentei dar uma bicicleta ali. Ai, Dudu. Sai daqui. Vai. Ah, droga. Ah, não. Ah, ele me botou. Sai daqui. Vai proteger o seu lugar. A bola foi lá pra... Nossa, é verdade. Vai, vai, vai. Gol. Vai, mota. Fica aí de bobeira, rapaz. Eu fui zoar baixinha. Tomamos, velho. Foi mal, time. E eu? Olá. Pô, mandou bem, cara. Bem controlado. Opa, time, agora, por favor, né? Vamos lá. Golaço, time. Vamos que vamos, rapaz. Golaço não foi, né? Mas vamos lá. Foi golaço, moço. Foi sem goleiro. Foi sem goleiro. Exatamente. Foi um toquinho pro gol. Sem goleiro, golaço. Ai, droga. Eita, a lag, a lag. Não vai, não vai no gol, não vai no gol. Não vai, não vai, não. Ai, foi mal baixinho. Não, tudo bem. Calma aí. Opa, opa, opa. Ah, não dá, tô sem turno. Nossa. Tem que defender. Vai, vai, vai. Alguém... Ai, mano. Ah, não dá pra tocar também. O set parou, mano. O set tá parado, por quê? Ótimo, fica parado, moço. Fica parado, moço. Sai, Dudu. Não para pra digitar, não. O set, você é louco. Ai. Tira essa porcaria daqui. Baixinha, tu parou de novo. Não parei, eu tô esperando ela cair no chão. Ah, tá. Eu achei que ela encontrou ele. É minha, é minha. Boa. Acertei. Não foi, não foi, não foi, não foi. Não é, Deus. Oh. Caraca. Ah, bicicleta, foi. Nossa, que lindo isso. Vamos lá, moço. Nossa, vai, Baixinha, é tua. Meu Deus. Vai, vai, golaço. Uuuuh. Oh, Lemur, faz o seguinte, Lemur, faz o seguinte. Fica no gol pra nós, Lemur. Na moral, fica lá. Porque o Lemur tá toda... Eu vi o Lemur atrapalhando duas vezes. Fica no gol, Lemur. Boa, Lidia. Bora, moço. Vai, vai, vai. Eu tô indo, Baixinha, pode ficar. Eu vou, eu vou, Baixinha. Ô, Motos. Nossa, o assassino chamou pro X1, mano. Foi tu que eu explodir? Chamou pro X1, velho. Eu nem vi que eu explodir, mano. Eu só cheguei chutando. Eita. Nossa, o da hipota foi direto. Ai, droga. Ô, Lemur, velho. Pedi pra ele ficar no gol, nem ficou, esse safado. Tira daí. Tira daí. Ai, tirei o Lemur da bola, tá valendo? Eu não acreditei na bola, velho. Eu poderia ter que desgou. Não explodiu, mano. Calma, calma, Baixinha. Só um segundo, só um segundo. Ô, louco. Vai, vai, vai. Mano, vamos lá, vamos ver. Eu vou ficar aqui no gol só pra ver o time. Bora, eita. Eita. Ah, não, cara. Me pararam aqui, droga. Mano, realmente o Lemur, ele joga sozinho, cara. Ele não joga com a galera. Bora, boa, insano. Vamos lá, rapaz. Ô, Baixinha, Baixinha, Baixinha. Boa. Bela, Baixinha. Ai, meu Deus do céu. Chutes, velho. Meu Deus. Não, não. Ai, eu tô sem turbo. Droga. Não, para de me bater. Onde faz o gol? Meu Deus do céu. Mano, eu não fiz porra nenhuma. Oi, é. Ai, ei. Oi, velho. Que miserável, velho. Não Bom, pelo menos eu fui melhor do meu time, pronto Foi um a um, tá valendo Beleza, galera Foi isso aí, mais duas partidinhas Aqui de Rocket League Uma a gente perdeu, a outra a gente ganhou Foi um a um, tá ligado? Então se despeçam aí, safadões, monta Ô galera, feliz ano novo aí Brigadão, e a próxima eu não quero Perder de novo não, chega Aí baixinha Então é isso galera, deixa o seu like, feliz ano novo Tudo de bom pra vocês, é nóis, até a próxima Isso aí, feliz ano novo pra todo mundo Um abraço a todos E galera, eu só sei que eu fui carregado Na última partida de 2015 2016 vai ser diferente, tá ligado? Vamos que vamos, rapaz Então é isso aí Ô louco, eu acho que sim, moço Então é isso aí galera, não esqueçam do like O link de todo mundo tá na descrição Até a próxima, valeu e fui! Feliz ano novo